Olá, pessoal! Vamos, então, agora discutir um pouquinho sobre a reprodução em procariotos. Porque vocês lembram, a gente viu a nutrição, o crescimento, como eles obtêm energia para fazer essas atividades e como ocorre, então, na realidade, a reprodução em procariotos. Apesar de serem células estruturalmente bastante simples, a gente vai ver que procariotos têm um mecanismo básico de reprodução que a gente chama de fissão binária, que requer uma regulação e um controle extremamente fino com o envolvimento de um grande número de proteínas. Então, embora muitos livros tragam no capítulo de reprodução, essencialmente um esquema desse tipo aqui, que é a célula duplica o seu DNA e começa a haver a formação de um estrangulamento, vai havendo, então, a invaginação da membrana citoplasmática da parede celular também. Isso é chamado de septo de divisão. E, além, depois da formação do septo, o que acontece? Essas duas células se separam e elas, então, passam a ter a sua vida independente. Infelizmente, a maioria dos livros traz pouca coisa além dessa informação. Algumas edições mais recentes já têm trazido um pouco dos aspectos moleculares dessa reprodução, que a gente, na verdade, ainda sabe muito pouco. A gente conhece em alguns modelos. A gente conhece um pouco em bacilos, no gênero bacilos. A gente conhece um pouco de cole. Em arqueias, a gente está começando a ter um melhor conhecimento sobre como é esse processo de reprodução. Então, aqui, essa imagem está mostrando. Isso aqui é uma microscopia eletrônica de transmissão que foi colorizada, só para vocês recordarem. Eu tenho, então, um envoltório celular aqui, ok? Aqui a gente já está vendo a formação do septo de divisão. Isso que vocês estão vendo, claro, é o DNA, é um nucleóide, que já se duplicou. Então, a gente já está tendo a separação das moléculas de DNA, as duas moléculas geradas agora, e a formação de um septo de divisão que vai culminar com a união dessas membranas, a formação da parede celular que se completa e a separação dessas células. Então, o que acontece? Durante muito tempo, você acreditou que talvez só a membrana citoplasmática fosse importante, que o DNA estaria ligado à membrana citoplasmática e seria a membrana que carregaria esse DNA para os polos. Hoje, a gente sabe que é um processo bem mais complexo. E os primeiros estudos que foram realizados e que chamaram muito a atenção dos pesquisadores foi o seguinte, o processo da fissão binária é um processo que tem que ser muito bem regulado. Por quê? Porque um pesquisador, ao analisar uma bactéria do gênero Bacillus, que tem o potencial de gerar um esporo, de esporo lá, ele percebia que quando as condições estavam favoráveis, essa célula duplicava o seu DNA, começava a aumentar o seu tamanho, o DNA era separado, ia uma molécula para cada parte da célula e havia a formação do septo na região mediana desse bacilo. O Bacillus é um bacilo, em termos morfológicos, esse gênero. No entanto, quando as condições estavam desfavoráveis, ao invés dessa célula se duplicar, ela entrava no processo de esporulação, ou seja, ela pegava o seu DNA, era duplicado, só que agora uma das cópias do DNA migrava mais para a ponta da célula e a formação do septo era em outro local, não era mais mediana. Então esse pesquisador começou a pensar, esse não, vários pesquisadores começaram a pensar o que que regula? Eu devo ter um conjunto de proteínas? Será que eu não tenho tipo um citoesqueleto que vai ajudar nessa separação, nessa segregação dos cromossomos? E foram a partir desses estudos que se descobriu, por exemplo, que o DNA dessa bactéria sempre iniciava a duplicação no mesmo ponto. Então é um DNA circular e o DNA se abria sempre na mesma região para começar a ver a duplicação. A região chama-se Oricê, é uma origem de replicação. E mais do que isso, sempre era a região da Oricê que era a primeira a chegar que vai ser a célula filha. Mais do que isso, nessa região da Oricê se liga uma proteína. Eu não preciso, vocês decorem os nomes, isso não é importante. Mas o interessante é vocês perceberem então o quê? Que quando o DNA se duplica, ele sempre vai se abrir numa mesma região. E é essa região que é a primeira a chegar no que vão ser as novas células filhas levadas por uma proteína. Se a gente lembrar das aulas de citologia, a gente vai ver o que é, na verdade, o centrômero. Na verdade, o centrômero nada mais é do que uma região de DNA onde uma proteína se liga e essa proteína do citoesqueleto em eucariotos é que vai então puxar os DNAs durante a mitose, levar então as cópias dos DNAs para os extremos do que vão ser as novas células filhas. Então o que a gente percebe é que procariotos tem também todo um mecanismo. Aqui está mostrando em roxo o que seria uma das proteínas. Hoje a gente sabe que são várias outras, não tem só essa. Mas então em verde eu teria a molécula de DNA sendo duplicada a partir da Oricê e exatamente nas duas Oricês agora já geradas, eu tenho a ligação de uma proteína que vai fazer o quê? Que vai promover a segregação desse DNA, originando então no final as duas células filhas. Se a gente pensar, isso lembra muito uma mitose de uma célula eucariótica. Então na realidade o que acontece? Eu tenho sim um processo muito bem controlado e a gente então pode dividir didaticamente a fissão binária em dois processos, em dois eventos. Um que seria a separação dos cromossomos, tá? Está escrito demais aqui cromossomos, agora que eu estou vendo está errado, desculpem. E uma segunda etapa que é por que o septo vai se formar exatamente no meio ou por que que em casos de esporulação ele vai se formar fora da região central. Onde eu tenho agora a participação de algumas proteínas que vão receber esse nome genérico de MinCDE e também a participação de alguns lipídios diferentes de membrana. Enquanto que a parte inicial de segregação são essencialmente proteínas que vão formar como se fosse aquele fuso mitótico que vão então permitir a separação dos cromossomos. O que a gente vai ver é o seguinte. O que acontece então quando um cromossomo se duplica, desculpem, vamos primeiro para a questão da segregação dos cromossomos. O que vai acontecer, eu peço desculpas, a imagem não é tão interessante, mas é, eu tenho proteínas ligadas à membrana e são essas proteínas que vão se ligar na hora IC e essas proteínas vão promover a migração desse cromossomo. Não é só uma proteína como estava marcado aqui nesse esquema ou naquele outro, apesar de muito ruim a resolução. Na verdade, são mais de uma proteína que se associam e vão ajudar na separação dos cromossomos. Por outro lado, a questão da formação do septo é uma questão muito interessante. O que vai acontecer? Eu tenho aqui o esquema do que seria um bacilo e eu tenho aqui algumas proteínas que vão ser muito importantes, que estão esquematizadas como essas esferas azul e verde. Essas são as proteínas que nós vamos chamar de Min, C e D. Essas proteínas Min, C e D, elas podem se localizar em toda a superfície da célula e o que elas fazem é que elas ficam migrando por toda a membrana, lateralmente pela membrana citoplasmática, as proteínas Min, C e D são proteínas de membrana, elas ficam lateralmente navegando pela membrana. Qual é o papel dessas proteínas? Aonde tiver proteína Min, C e D, o septo não pode ser formado. O septo vai ser formado aonde não existir proteínas Min, C e D. E agora sim eu vou mostrar esse esquema. O que acontece? Isso aqui é um esquema que não é a melhor reprodução, está um pouquinho desatualizado e eu vou explicar o que está desatualizado. Mas se a gente entende o que essa imagem quer mostrar, ela é bem didática. Vejam só. Isso aqui é para tentar ilustrar um bacilo. Então eu teria aqui um bacilo, certo? E esses pontos seriam pontos onde, teoricamente, um septo poderia ser formado. Então na região mediana da célula, que é o que acontece em uma situação normal, e mais para uma extremidade ou outra da célula, num caso de esporulação. Só que o que acontece, então? As proteínas C e D, elas ficam navegando pela membrana. Aqui elas estão mostradas para fora. Na verdade, elas são inseridas na membrana. E onde houver a presença de C e D, não tem, por isso esse X, não vai haver a formação do septo. Só que o que acontece? Existe uma terceira proteína, chamada Min-E, ou Min-E. E essa proteína Min-E, ela tem a propriedade de deslocar a C e D, ela tira a C e D de onde ela está. O que acontece? O esquema está errado nesse aspecto aqui agora, nessa figura de baixo. Porque aqui está tentando mostrar a proteína Min-E, e é como se ela encontrasse um receptor na membrana, que está localizado na porção central, e ela se ligaria a esse receptor, e com isso ela interagiria com C e D, tirando C e D aqui da membrana. E aí sim o septo vai poder ser formado. O que acontece? O que os estudos posteriores mostraram? Mostraram que existem as proteínas C e D, elas ficam navegando pela membrana, aonde elas estiverem não existe formação de septo, então elas ficam andando para lá e para cá. Só que no momento que vai haver a formação do septo, a proteína Min-E, ela reconhece na membrana, não é uma proteína simplesmente, não é um receptor. Min-E interage, na verdade, com um grupo de lipídios diferentes que estão na membrana. É como se houvesse uma ilha de lipídios diferentes. Eu não sei se vocês já viram em alguma disciplina, algum professor comentar sobre rafts lipídicos. Só para vocês entenderem, são as balsas lipídicas. Vocês já ouviram falar naquele esporte rafting, que a pessoa pega como se fosse um colchão de ar, um colchão que a gente enche de ar, põe aquilo no rio, na corredeira, e as pessoas vão descendo a corredeira. Aquilo é uma balsa. Pois bem, já se sabe que em todas as células você pode encontrar essas balsas lipídicas, ou seja, são lipídios que se concentram numa determinada região. Então, eles têm uma natureza diferente dos demais lipídios na membrana. E é exatamente aonde tiver esse raft, essa balsa lipídica, que a proteína Min-E vai se ligar. A proteína Min-E, se ligando a esse raft, a essa balsa lipídica, ela não deixa mais a CID ficar ali. E é exatamente ali onde vai ser formado o septo. Então, de uma maneira muito simplória, a gente pode pensar o seguinte, aonde tiver Min-C e Min-D, não tem formação de septo. Aonde tiver Min-E, tem. A Min-E é como se fosse, olha, é aqui que o septo tem que ser formado. E o que vai acontecer? Como é que esse septo vai ser formado? De novo, eu vou ter uma série de proteínas envolvidas. Só que, na verdade, para o nosso entendimento, para a aula de microbásica, é mais do que suficiente a gente entender que eu tenho uma proteína chamada Z. Proteína Z, anel Z. Na realidade, isso é muito mais complexo do que eu vou explicar. No livro do Brock, a última edição, a penúltima edição já trazia, ele traz já um esquema bem interessante, mostrando o papel de várias outras proteínas na formação do septo. Para a nossa disciplina aqui, o que é suficiente? Isso aqui, gente, esse esquema, que é meio uma poluição visual, o que esse esquema está tentando mostrar é eu tenho um bacilo, aqui embaixo, eu tenho um bacilo que está aumentando de tamanho, ele já duplicou o seu DNA, esse DNA já foi levado para os extremos da célula, e aqui é a formação inicial de um septo e aqui a conclusão do septo. Então, é como se fosse um filme que a gente está vendo das diferentes etapas. Então, o que vai acontecer? Vocês têm que tentar visualizar isso 3D. Imaginem isso, um cilindro, ok? Essa imagem de cima, isso aqui, vocês vão imaginar que isso é um cilindro e mais, isso aqui é uma bactéria gram-negativa, porque, olha aqui, eu tenho o periplasma. Então, o que a gente está vendo nessa imagem? Eu tenho a membrana citoplasmática, periplasma, e eu tenho aqui a membrana externa, e não está mostrando, mas o peptídeo glicano está aqui no meio. Então, eu estou tendo a sucessão de eventos que acontecem na duplicação de uma célula gram-negativa agora. E a gente não está vendo aqui Min-C e Min-D, já foi deslocado, eles saíram daqui, e eu estou vendo esses quadrados vermelhos, Min-E, que vocês deveriam imaginar, isso como se fosse um círculo. Então, é como se fosse a minha cintura, voltado para dentro, eu teria, então, as proteínas Min-E ligadas na membrana, na porção mediana. O que vai acontecer? Existem uma série de proteínas chamadas FTS, alguma coisa, tá? No nosso caso, o que interessa é uma proteína chamada FTS, FTS é uma sigla, que é um mutante que é termossensível e que filamenta, tá? Por isso, essa sigla é FTS, mas não importa, o que é importante vocês guardarem é uma proteína chamada proteína Z. O que acontece? Essa proteína Z, ela reconhece aonde está a Min-E, ela vai se ligar à proteína Min-E, e ela vai se polimerizar, formando como se fosse um anel de pérolas. associada à proteína Z, eu vou ter N mil outras proteínas que estão aqui, ZIP-A, I, L, N, não importa, a gente não precisa guardar isso. O importante é entender a dinâmica, como é que esse septo se forma. Então, o que vai acontecer é o seguinte, a proteína Z, uma vez que a Min-E achou o seu sítio, divido a presença da balsa de lipídios, ela reconhece aonde estão esses lipídios, ela vai se ligar nesses lipídios, a Min-E se ligando, ela vai começar a atrair a proteína Z. E a proteína Z vai fazer o quê? A proteína Z vai fazer um anel, como se fosse um colar de pérolas. E como é que o septo vai ser formado? A célula já duplicou o DNA, o DNA já foi para os polos, só que agora ela precisa sintetizar mais membrana citoplasmática e mais parede celular. Para quê? Para exatamente permitir a invaginação e a conclusão, o fechamento desse septo com a separação das células. Como isso ocorre? A proteína Z, ela vai sofrer ciclos onde a cada etapa, a cada momento, uma subunidade de Z sai. E o que acontece, então, se eu tenho um colar de pérolas onde a cada momento eu tiro uma pérola e fecho o colar, o que vai acontecer? Esse anel vai ficando cada vez menor, esse colar vai ficando cada vez menor, que é isso que esse esquema está tentando mostrar. E ao mesmo tempo está acontecendo o quê? O esquema não é bem feito, porque na verdade está tudo ligado. Então, começa a invaginar a membrana, é por isso que está mostrando aqui. O anel Z vai trazendo a membrana e as outras proteínas vão trazendo o resto da estrutura da parede. Então, a cada unidade de Z que sai, eu tenho o anel ficando cada vez menor e chega um momento, então, que essas duas membranas, a membrana externa, a membrana estoplasmática, vem e você tem, então, o fechamento desse septo e a separação das células. Se vocês olharem, aqui está uma microscopia de fluorescência onde mostra aqui a formação do anel. Essa imagem é uma imagem mais interessante. Vejam, eu tenho aqui o anel Z, certo? Isso é uma microscopia tirada em determinados minutos durante a divisão, mas o que é muito interessante perceber é a gente começa a ver essa primeiro, o que é isso? Isso é uma microscopia de fluorescência com anticorpos antiproteínas Z, o anel Z. O que acontece? A gente percebe, depois de um determinado tempo, que eu começo a ter uma fluorescência no que vai ser o meio da próxima célula. Por isso, aqui vão ser as duas células filhas que vão ser originadas desse ciclo de divisão, só que isso aqui já é o meio do que vai ser a próxima célula filha. Então, eu já tenho proteínas Min-E indo para lá e eu já tenho proteínas Z indo para lá. Se vocês olharem, depois de alguns minutos, eu tenho o anel central sendo praticamente deixando de ser visto, mas eu já tenho a formação de um novo anel que é para quê? Para já estar preparado para a próxima divisão. e no final do processo eu quase não tenho mais proteína Z no meio da célula mãe, mas eu já tenho dois anéis Z no que serão as duas células filhas. Então, isso é a fissão binária baseada em FTS-Z, baseada no anel Z. No entanto, não é um único processo de reprodução em procariotos. A gente viu na primeira aula aquela bactéria gigante, o Epulopicium, o Epulopicium fichelsone, o que ele faz? Na verdade, ele vai fazer vários ciclos de anel Z, porque ele vai gerar, na verdade, várias células filhas que estão ativas dentro da célula mãe. Então, isso é um caso de vive paridade. Como é que isso é feito? Na realidade, o que acontece é o seguinte, eu tenho a duplicação do DNA em vários ciclos de replicação de DNA, eu não tenho somente dois, embora o mais comum seja de duas células, ou seja, eu tenho a duplicação do DNA mais de uma vez, mas eu tenho duas moléculas de DNA, além da molécula da célula mãe, e o que vai acontecer? Esse DNA, ele migra para os polos, como está nessa imagem aqui, o DNA vai para o polo e começa a haver a formação de um anel Z aqui. Só que, na verdade, essa região, ela cresce cresce porque essa célula está ativa, esse DNA está ativo, ele está promovendo a transcrição de genes, a síntese de proteínas, então eu vou tendo a formação de uma célula aqui dentro da célula mãe, mas é com base no anel Z também. Esse compartimento é fechado inicialmente por um anel Z, que, na verdade, aqui no caso, como traz citoplasma, traz tudo, é uma célula que está sendo formada. O que acontece muitas vezes é, eu posso ter também a formação de esporos múltiplos, eu não sei se vocês perceberam, mas aqui eu tenho a formação do anel fora da região mediana, por quê? Porque aqui o raft lipídico foi parar nas pontas da célula e eu tenho a formação de anéis Z aqui, nos extremos da célula, então o que a gente está vendo aqui é a formação de um esporo, é muito parecido com o epilopíssimo, só que isso é uma outra bactéria, isso é uma bactéria que gera múltiplos esporos, ou seja, múltiplas formas de latência, mas o princípio da formação é o mesmo, duplicação do DNA, essa imagem é muito mais fácil de entender do que a da epilopíssimo, eu tenho aqui, então, o DNA que migrou para os polos, eu tenho a formação de um anel, na verdade, então, aqui eu tenho a formação de múltiplos esporos, tá, que vão sendo, eles são, na verdade, bem maiores, isso aqui é só as etapas de formação, mas tudo envolvendo anel Z, essa é uma bactéria que a gente não sabe ainda como ela se duplica, é aquela bactéria multicelular que eu mostrei para vocês numa primeira aula, porque aparentemente o que ela faz é, ela sofre uma torção, são múltiplas células que elas aumentam de número, então, a gente está vendo aqui, elas aumentam de número, talvez, pelo anel Z, gerando novas células, só que agora o conjunto todo sofre uma torção, então, isso é um processo que a gente ainda não entende muito bem, ok? E, como é que é o processo de duplicação de reprodução em arqueias? Então, vamos só lembrar um pouco, aqui estão os filos de arqueia, tá, não são todos, eu tenho alguns aqui, e o que interessa para a gente, é essa coluna daqui, vejam, bactérias usam o sistema de FTSZ, tá, é um anel Z, então, a gente percebe, olha, o roxo é a presença, então, a gente percebe que em alguns filos de arqueia, elas também fazem a duplicação usando o anel Z, no entanto, se a gente olhar esse filo crena arqueota, que eu não sei se vocês lembram, é um filo que está associado a ambientes quentes, são arqueias, de ambientes muito, muito ácidos, muito quentes, então, a gente não tem o sistema FTSZ, como é que elas fazem para se duplicar? Na verdade, algumas arqueias vão utilizar um sistema que é muito comum em eucariotos, se vocês lembrarem, eucariotos são capazes de gerar vesículas, por exemplo, o complexo de Golgi, quando você tem a secreção de algumas proteínas, como é que podem ser secretadas essas proteínas? essas proteínas são modificadas no complexo de Golgi, que, por sua vez, ele estrangula parte da sua estrutura, gerando vesículas que vão migrar pelo citoplasma da célula. Essa formação de vesículas em eucariotos é mediada por um sistema chamado SQRT, são vários, tá? Tem de 1 a 4, e, na verdade, em arqueias a gente viu que existe um sistema SQRT, que é o SQRT3. O que significa SQRT? Aqui em bactéria, só para lembrar, eu tenho, então, a formação do anel Z, tá? Que vai separar as duas células, tá aqui um esquema formando o anel Z, algumas proteínas associadas, isso tem gasto de energia para fazer essa constrição, tá? Do anel. Só que, o que acontece em arqueias? Se vocês lembrarem, então, quando eu tenho a formação de vesículas, tá? Eu tenho o sistema SQRT, que significa isso aqui, é um complexo de distribuição de endossomos, endossomos são vesículas internas, que essas vesículas são necessárias para ir, para serem transportadas para outras regiões da célula. Mas, em última análise, olhem só, o que acontece com o sistema 3, que são essas proteínas brancas? Elas estão associadas a outras proteínas, tá? Inclusive, uma TPAase, como a gente vê no sistema de bactérias, e esse anel vai simplesmente sendo estrangulado da mesma forma que a gente vê no FTSZ. Então, é complexo? É, mas o importante é vocês perceberem que o sistema FTSZ é um sistema de formação de anel que vai se contraindo e com isso você tem a fusão das membranas e a separação das duas células. O sistema SQRT de eucariotos, ele permite a formação de vesículas que vão andar pela célula. Por exemplo, às vezes tem que ir para o núcleo, às vezes essa vesícula vai se fundir com a membrana para liberar uma proteína que vai ser secretada. Então, SQRT é um sistema para encaminhamento de vesículas dentro da célula, mas que para que a vesícula seja formada, eu também tenho que ter um anel para estrangular uma porção do, por exemplo, do complexo de Golgi. Ok? então SQRT existe em eucariotos e existe em arqueias. Se a gente olhar aqui então, esses dois genes que foram encontrados em algumas arqueias, eles são extremamente semelhantes às proteínas, esses genes codificam proteínas extremamente semelhantes às proteínas SQRT. E olhem só quem tem, está aqui. Eu tenho então no filo crena-arqueota um sistema SQRT. E o que é mais doido ainda em arqueia é, eu tenho alguns filos, tipo o filo talma-arqueota que tem os dois. Tem o sistema FTSZ que está aqui e eu tenho também o sistema SQRT. Então vejam só, para finalizar, de novo um esquema legal de pizza onde mostra aqui nas cores os diferentes filos. Então aqui euricrena, talma, nano e cora. estão aqui e aqui algumas proteínas envolvidas em reprodução. O mais importante para a gente seria a proteína FTSZ ou FTSZ-like porque tem um sistema que é parecido, tá? Que é a cor cheia, a cor mais escura é a presença, a cor clara é a ausência. Então, percebam uma coisa, olhem como no filo euricreota você tem a presença de FTSZ tirando essa célula daqui, tá tirando essa espécie daqui em picrófilos, olhem que coisa louca, em picrófilos todas as proteínas que estão listadas aqui não estão presentes, estão ausentes. Vejam, nem FTSZ, ela não tem nada, não tem FTSZ, não tem ESQR, não tem absolutamente nada. se a gente vai para os Crenarqueotas, o que a gente encontra? A VPS é aquela, é uma TPAs que é necessária no sistema ESQR. Então, se a gente olhar esse verde escuro, olhem o que acontece, eu tenho esse verde escuro em várias Crenas, tá? Mas eu tenho em algumas Crenas, não o ESQRT, eu tenho um sistema baseado em Actina, que também pode existir na separação em Actina, são aqueles filamentos que são gerados, que muitas vezes são importantes para o citoesqueleto. Então, eu tenho células que formam citoesqueletos de Actina e a partir desse citoesqueleto você pode ter a separação de células filhas. Mas o Picrófilos é muito interessante porque ele não tem nenhum dos sistemas. Então, o que a gente está percebendo aqui é que eu tenho em Procariotos uma diversidade muito grande. Vejam, eu vou mostrar outra vez, esse esquema de Arqueia, porque em Arqueia eu tenho o sistema FTSZ, mas eu tenho também o sistema ESC-R e a gente tem filos que tem os dois. Eu tenho em Aiga Arqueota, que é um outro filo, a mesma coisa, eu tenho o FTSZ e tenho o sistema ESC-R. que é um o FTSZ. Obrigado.